A cobertura de um ano de 2021 para a vacina BCG no estado de São Paulo, a nossa cobertura para BCG, gente, 62%. A vacina BCG, a orientação é que ela seja feita na maternidade, certo? Porque a gente sabe muito bem que em relação ao neurotuberculose, principalmente, com uma adequada proteção, é fundamental que essa criança esteja adequadamente protegida antes de ter contato com o antibacterial tuberculose. Em relação à vacina da pneumo, gente, a vacina da pneumo é extremamente segura, uma vacina extremamente eficaz, protege contra a pneumonia, certo? Contra o pneumococco, que é uma das principais causadoras de pneumonia no nosso meio, para as nossas crianças, e meningite pneumocócica, gente. Quem não viu uma meningite pneumocócica, espero que não veja a cobertura da vacina pneumocócica no estado de São Paulo, o ano passado, foi 76%, gente. A nossa meta é de 95%. Veja só, nós temos aqui, e uma homogeneidade, só 26% dos nossos municípios atingiram a meta. A vacina triplice viral, que protege contra o sarampo, rubelo e cachumba. Mais uma vez, a nossa meta é de uma cobertura de 95%, pois sabemos muito bem, principalmente o sarampo, quando a cobertura está baixa, ele aparece. Há já visto que nós tivemos surto. Para o estado de São Paulo, cobertura de triplice viral, primeira dose, 76%, cobertura, já não é não, chegou nos 95%. E a cobertura de segunda dose, apenas 62%. Gente, isso é verdade, quando a gente vê esses dados. Dá vontade de chorar, porque nós temos um dos maiores programas do mundo. A cobertura da polio, gente, de novo, a nossa meta é de 95%. A cobertura no estado de São Paulo foi de apenas 74%. E a gente não atinge a meta desde o ano de 2016. E o que significa homogeneidade de 23%? Só 23% dos nossos municípios atingiram a meta de vacinarmos pelo menos 95%. Vacina de influenza, gente. Vacina de influenza, nós já fazemos essa campanha há mais de 20 anos. E aqui, então, nós temos uma série histórica de 2013 a 2020. Vamos olhar aqui, criança, gente. De novo, né? Influenza não é uma gripezinha. Olha, gente, a nossa meta é de 95%. Nos últimos anos, crianças, gente, crianças, não tem chegado. E está variando entre 70% e 80% nos últimos anos, cobertura de vacina de influenza. Lembra as primeiras campanhas de influenza? Elevadas coberturas vacinais. Então, com esse slide, eu quero mais uma vez dizer que uma campanha de influenza que já realizamos há mais de 20 anos também estamos tendo impacto, certo? E queda das coberturas vacinais. É exemplo do que a gente já viu com as outras vacinas de rotina. E aí E aí